Bom, brothers, beleza? É isso daí, rapaz, tamo junto. Só de boa, brothers! É, brother, passando aqui, cara, pra dar aquele agradecimento, né não? A cambada, rapaz, ou está maluco, doido. Chocando ia, não, brothers? Chocando ia agradecer a vocês, não é, meus brothers? Beleza? Vou colocar aqui pra ficar pro primeiro, brother. Beleza? Muito obrigado aí, Anderson. Tamo junto aí, brother. Obrigado, a Jay, rapaz, a doidinha. Que massa, velho, até ela apareceu aí. Obrigado. Vou copiar, brother. Que vai ficar melhor, né não? Obrigado, tamo junto pra todo mundo. O que vocês acham aí, brother? Querem o O, maiúsculo. Vocês sabem que eu tenho essa baita live de deixar tudo maiúsculo, né? E bem inscrividinho. Tamo junto e tá bom. Ctrla, ctrlc. Pois é. Obrigado a Jennifer, a doidinha. Só colar. Obrigado, brothers. Obrigado ao Bozo também. Obrigado aí, brothers. Obrigado mesmo, cara, de coração, brother. Vocês estão me apoiando aí. Só pra agradecer mesmo, cara. TLS Diamond. É, diamante, rapaz. Diamante, não é isso? Diamante, rapaz. Se eu dar aqui, ó, aquele likezinho. Obrigado e tamo junto. Valeu pelo apoio. Valeu, Luiz. Obrigado aí, brother. A galera que tá aí. Vindo lá no vídeo, se inscrevendo, cara, no canal aí. E deixando aquele like lá também. A hashtag ajuda, né, brother? Tamo junto. Vamos ajudar aí, brother. Obrigado, hein. Obrigado naquela compartilhada sempre. Muito obrigado. Valeu, até o Tiger apareceu, maluco doido. Valeu, Tigerzão. Rapaz, o Tiger aí é o Pipoco. A ninja pro player, não é isso? É assim que fala? Pro player, rapaz. O D-Linha Axe também, God. É, o ninja. É, mano, esse cara é tudo pro player. Tem uma file salve aí também. Valeu, eu agradeço, tá apoiando. Obrigado, Gabriel Games, né? Games de Chonho. Gabriel, eu tô doido. E também, meia-noite e pouco, eu tô aqui sem sono, brother. Eu game-sfree. Tô junto, brother. Também. Ian Jesus. Tô junto. Obrigado aí pelo apoio de sempre. Valeu, psico. E STSB também. Ali, o cara. Games game nerd, rapaz. Ele também tá aqui. Bichão, rapaz. Aleu, Black Zica. PC, que o cara tá ali fazendo, né? Caraca, brother. E aí, você viu lá? 20,60, brother. Laquinha ali é top, hein? O Davi Itachi. Davi Itachi, rapaz. Gamer. Top, top aí também. Você merece? Valeu, brother. Obrigado. Obrigadão mesmo, cara. Esse apoio aí. Não acredito. Poxa, eu não sou inscrito no Davi Itachi, não. Como assim, cara? Cara, tá assim. Muitos canais, tá desse jeito, brother. Eu tô escrevendo e não fica, brother. Será que é porque eu me inscrevo em muitos canais ao mesmo tempo? Aí muitos não contam. Será que é isso? Tá, hein? Tem essa baitolagem aí, brother. Agora, você clica no canal e você se inscreve. E, de repente, você... F5, você não tá inscrito. É, tá desse jeito, brother. Yoshida Base. Vamos junto, brother. O Yoshida passou aí, cara. Valeu, mano. Obrigadão mesmo pela força aí, cara. E, realmente, o PC é top de linha, cara. Beleza? Muito obrigado. Valeu, Tiger. Vamos junto aí. Obrigado, galera aí, brother. Não só vocês aqui. Pera aí, tem essa galera aqui também, brother. Beleza? Tem essa galera daqui também, ó. Obrigado aí, Jennifer. Valeu aí, David Ashi. JVBot. Atividade Paranormal é o... É o... Não sei se o nome dele agora sumiu na mente. Javiana Weather Gimenez. Valeu, cara. Valeu, Matheus. Valeu, Gabriel Leic. Bozo aqui, novamente. Sem informática. Valeu. Chegou aqui também. Obrigado, Ariel Dutra. Valeu, ali. O Lucas também. Rinaldo Guinness. Salve, brother. Obrigado. 20, FPS. 20. Tamo junto. Valeu, Yoshida. TLS Diamond. Poderoso gamer, rapaz. Valeu, Yoshida. Jp Show Games também. Salve, Thread Oys. É, brother. Ninja aí. Pro Player. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, Davi. Valeu, Onim. Rafael, salve aí também. TLS Diamond. Valeu, Pedrinho TV. Valeu, cara. Davi tá cheio novamente. Pedro Guimes, Onim, Davi novamente. Pablo Guimes. Obrigado a todos aí, brother. A geral, mano. Que tá dando essa força aí pra mim. Tá me apoiando, cara. Beleza. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, brother. Por esse carinho. E por esse apoio que vocês têm aí comigo. E vamos torcer pra, mesmo que se por acaso essa meta não acontecer o 8100, a gente conseguir pelo menos um PCzinho mais básico, né, brother. Que ele possa, pelo menos, arrumar um PCzinho mais básico. E não um fodão, realmente. Entendeu? Mas, vamos ver aí, brother. Eu só tenho a agradecer a todos. Muitíssimo obrigado, beleza? Pelo apoio, pelo carinho de todos vocês aí. E tamo junto, rapaz. Bora, bora, então. Hi, hi.